E aí parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Oi meus amores, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem com vocês então? Eu acho muito legal quando ela fala assim Então, nós estamos em, ó, bem-vindo a Paripoera Paripoera Gente, vou falar uma coisa pra vocês Aqui tem tantos condomínios de luxo por aqui Que, e é bonito, viu? Nós passamos ali, ali por quatro Antes de chegar aqui, né, amor? É, passamos um bocado ali Aí vai tentar dar a volta aqui Pra gente mostrar ali, né? Não vai dar a volta Esse carro aqui é grande, mas Ali é uma rua Isso Só pra gente manobrar, né? Viu? Cuidado com a mioca branca com rodas Cuidado com a mioca branca com rodas Gente, aqui tem muito condomínio, viu? Bonito A gente já passou por quatro ali, bem bonito Aí vamos dar uma entradinha A gente passa sempre por aqui quando a gente vai na reunião dos irmãos E é muito bacana Mas entrar a gente nunca entrou aqui, tá? Não, não, primeira vez É bem pequenininho É bem pequenininho É bem pequeno É Aí Vem alguma curiosidade de caricoeira É um bicho aqui dentro, é? É um bicho aqui dentro Ai, sai Sai Eita, tu bateu nele Acho que ele morreu Cai, não Cuidado no teu pé aí Pegou? Pegou? Caiu No teu pé aqui, ó No meu pé? Foi Papai Eu não quero ver o meu pé Porque ele não vai ver o meu pé também Papai, eu vi o meu pé aqui escrito Não é escopião Não é escopião Aí é proibido escopião Aí tem uns pés de uma criança Que os bichinhos Seca perto do pé da criança Então é proibido o bichinho Aí vai pro hospital Aí Aqui você vê que chega no pé Vamos É proibido trazendo escopiões Para a casa Gente É perigoso, tá? A escopião morre em você Fumada que chega Deixa eu ver se você não chegar Tá bom Parece que sim Dá carinho menos Mas tenha cuidado Qualquer coisa você volta de rédeo Eles tem venenos Ah, é? Olha Os escopiões, papai? Nossa, tem uma casa enorme aqui Tenha cuidado Só dá carinho no escopião, tá? Dá carinho no escopião? Não Vai te picar Vai te perdoar Não pode Você não pode chegar perto do escopião Ele tem um ferrão assim Que ele pica A pessoa Olha, gente A gente chegou na praia Uma abelha Olha ali, Maria Um monte de motorhome Que tu fica falando direto aí Fala direto do motorhome 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 Ali, ó Tem um monte Tu viu, papai? Eu quero Olha lá Olha lá Pai, eu quero entrar naquele motorhome Não, mas não pode entrar Que é das pessoas Quando a gente comprar uma A gente ganha na Mega Senha E comprar uma Aí você mora no motorhome Tu viu, papai? Que legal Um monte Eu não quero entrar na nossa casa Eu quero entrar no motorhome É? É Olha, gente Que bonito, né? Não, mas é só pra mostrar essa parte aqui Gente, que bonito, né? Bacana, né? É A água aqui da praia tá bem azul Azul turquesa Que parece um verde Acabou de falar verde Gente Ele fala azul Aí ele mostrou a cor azul turquesa Pra mim é verde Mas tá escrito azul turquesa Então vai fazer o que, né? Deixa eu só levantar Um monte É, mas pra tua mãe é verde Mas parece, né? Olha aqui, bonita Show de bola, né? É, bacana A gente passa na rodovia, né? Parece uma vila de pescadores Assim, não tem muita praça Uma coisa bem assim, simples, né? Mas a praia em si é legal Tem alguns quiosques, ó, gente Tá vendo? Tem alguns quiosques Olha, velocidade É, meu pai? É, a S10 que tá hoje assim Outro S10 Que é da mesma cor Mas não é do mesmo clima É, né? Tudo é S10 Olha, gente A praia, tá vendo? É igual a mãe A mãe toda era D20 É Era o único Qualquer picado Pra mim era D20 Antigamente Olha Eles tão fazendo o que? Uma rede? É rede de pesca Rede de pesca Aí tem bastante embarcações Lá no fundo Tá vendo? Pescadores, né? Tudo pescadores Pescadores, é Não é Para as buscas naturais, não Cadê o caderno? Esse tem alguma coisa Olha, pai Ah, é legal, né, gente? É a avenida da praia aqui É bem bacana, né? É Oi, Aldina Oi, tem um parquinho Ai, tem um parquinho Eu amo Paricoeira Mostra aqui, né? Dá pra ver tudinho? Abre a tela Isso Olha Eu amo Paricoeira Legal, né, gente? Olha que bonito Bonito, né? Show de bola Agora como é que eu vou colocar? Coloca aqui que você tem mais jeito Paripoeira Ó, Maranha Você aqui Descifra Atleta aqui do seu pai Pra mim, por favor Tupi Canal Velho Ah, é O que significa? É do Tupi Canal Velho Ou Águas Mansas Que mais? Com Tem piscinas Naturais Com piscinas naturais É, tem piscinas naturais Deixa eu só virar um pouco Que dá pra ver a praia Olha, gente As barraquinhas, tá vendo? Maiores Maiores do que? Car Não, agora foi Calma Tá vendo? Que não é só eu Car É o maior do que? Tem alguma palavra Mais do estado Carnavais É um dos maiores carnavais 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 É um dos maiores carnavais Do estado de Alagoas É feito aqui Eu sou pai, né? Essas letras doidas do teu pai Eu ia me formar pra médico Que ia desistir É, né? Ah, você foi no banheiro, filha Agora lascou Tu acabou de sair do banheiro, filha Ah, mas elas são de brincadeira Você não quer não É brincadeira minha Ah Vai lascou Ai, ai, viu? Gente, porque a gente acabou de sair do banheiro, né? Aí é pra acabar, né? Você só vai fazer cocô quando chegar lá na pousada Olha que bonito Olha, gente Que areia linda Ai, que coisa mais linda Show de bola, né? Ai, que coisa mais linda Mas se é de graça Ai, cheia de areia branca Que coisa linda Tá bonito? É, então, pessoal E aqui, Paricoeira É um dos melhores carnavais Dos maiores, né? É um dos maiores carnavais Que tem aqui do estado, viu? De Alagoas Ai, amor Teria que tirar uma foto ali, ó Muito bonito o local Vixe, tá cheio de turistas aí Aluga-se temporada Então, a casa aqui na beira-mã Aluga-se Aluga-se temporada Imagina quanto que não era Um terreno desse tamanho Aqui deve ser um Um receptivo Um receptivo, é Tá cheio de gente ali, gente Diz que a infraestrutura aqui É muito boa Isso aí mesmo Tá chapado de gente, né? Chapado, viu? E a praia em si é bonita Eu vi lá A praia é bonita, gente É Deixa eu ver se eu vou A gente vai sair lá na pista, né? Não, a gente perde Ajeita o celular agora Tá Agora eu vou ajeitar Que eu tinha virado Pra poder a pessoa ver Não, eu fui muito Não, porque tá pra cima Hoje Essa câmera Meia aqui Tá Devagar, viu? Aí eu coloco de um jeito Aí você acha que tá Que tá É Torto Aí você coloca Eu acho que tá torto Olha os ônibus Turismo, né? De turismo E você É um mal de toda a cidade praiana As ruas não são calçadas É, mas é bem cara de praia, né? É, mas também, né? Cheio de buraco Tu viu aquela rua ali? Vi Se deixasse A residencial ali Ó, gente O residencial É Delmar Ó Aqui tem muito Condomínio Condomínio De luxo Ó Dá pra ver Olha a casca ali Últimas unidades aí É Não é aqui não, papai Mas ainda vai demorar Pra gente chegar ainda Hotel? É As casas bem bonitas Mas tá calçando É, gente Olha Estão calçando Uma rua ali Ah, que legal Eles tão fazendo Uma calçada Por que que não parar primeiro Pra ler pro cara desse, né? Ah, coisa pra você Esses caminhoneiros Eu posso mostrar Que aqui já é outro Outro Porque fica assim dos lados Eu acho que tá melhor Pra eu mostrar, né? Acho que pode mostrar Bem, gente Eu peguei o celular Porque fica mais fácil Pra eu mostrar pra vocês Que aqui Olha Eu tava falando das ruas Mas já tão calçando Tá vendo? Aqui, ó Me desculpe, prefeito Tá certo? Ó Aqui já é um condomínio de luxo Ó É Olha Eles tão arrumando aqui, ó Aqui eu acho que é esgoto Tá, mas Ó Aqui já é outro condomínio Aqui já é só casão E dói na beira da praia, meu Ih, lasqueira O que foi? É Aqui não sai Aqui não sai? Não, acho que não Ó Esse aqui ainda não tá Com casas Mas já tão fazendo Uma guarida Tá vendo? É aqui, ó O carro foi aqui, ó O carro foi aqui Você tá vendo? Residenciar Rio Mar Eu tô passando por aqui Será que lá atrás Sai lá o condomínio? É por aqui, ó É por aqui Eu acho que tá por ser Deve ser um condomínio, né? Deve ser E pode entrar Eu tô vendo a estrada lá atrás Será que sai do outro lado? Se não sai, a gente volta É, aqui tá fechado São lotes, tá vendo? São lotes, ó Aí eles tão fazendo a guarida Eu acho que eles vão fechar, né? Depois, né? Já tem uma maquininha ali, ó Já tão construindo alguma coisa aqui, ó Sai não, acaba aqui Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Vamos ver se aquela estrada sai Não, mas tem certeza que não sai, ó Tem um rio aí, ó Um rio aí, ó É, um rio? É, um riozinho aí, ó Ih, não tem uma ponte, não? Vamos ver se aqui sai aqui, ó Não, mas eu tô mais a ver Aí, maravilha Não vou arriscar, não E lá é o quê? O carro tá limpinho Ah, lá é a pista, ó É a pista, é Mas eu não sei se sai, né? Não, vai ser ou não Ah, não Não vamos arriscar, não, gente, né? Vamos voltar, é melhor Não, mas a gente tá vendo a ponte visível, não Você tá vendo a ponte visível ali É É, pai A gente já aproveita e já compra um lote aqui, já É, pai Ah, eu prefiro em Maragogi É, né? Eu sei que a praia é bonita, mas as praias de lá Mamãe, você vê a ponte visível? Lá tem mais de uma Oi Oi É, menina, eu não vi nenhuma ponte ali Eu acho que ela tava invisível Eu vi o rio, mas não vi a ponte Essa Tem que voltar tudo de novo É Tem que voltar tudo, papai Papai Eu vi aqui É, pode ir, amor Aqui não Olha aqui, ó Condomínio, beira-mar Vai pular ali Ali acaba a rua A gente vai ter que voltar Por quê? É porque ali vai sair no condomínio só, papai Aí tem que voltar Aí a rua era essa aqui, ó Mas tá tudo cheio de obra ali Eu estou fazendo, gente Estão calçando as ruas E eu falando Aqui, ó Calçou, ó Calçou essa Estão calçando aquela dali Como turista, eu prefiro Rua de areia Mas que fosse pelo menos bem cuidadas, né? O problema é que quando a rua é de areia Não cuida, meu filho Esse é o problema Entendeu? Então é melhor calçar Que aí Ó, tá vendo, gente? Aqui, ó Ui Calçando É devagarinho Esse Não, esse carrinho aí O farol Geralmente esses faróis não funcionam, não Esses de trás Essa aqui foi a rua que a gente saiu, ó Saiu por aqui Papai, por que Por que a gente tem que voltar tudo? Hoje? Por que a gente tem que voltar tudo? É, porque é pra gente sair na pista de novo, meu amor É melhor a gente ir lá e voltar por lá mesmo Papai, mas eu vim pro carro e passou por ali Foi, meu amor? É Então a gente pode ir ali Ó, aqui é outro condomínio, né? É Boa Devagarinho Fih Vai por aí a praia, hotel, não sei alguma coisa O nome tá escondido Eu acho que esse hotel não funciona, não Mas a rua é calçada Será que é essa aqui? E aí a gente sai lá? Pode ser, hein? Isso Isso mesmo, ó Um buraco bem ali no meio Aí do lado de cá tem um monte de areia Nobras E tem um terreno, né? Deveria colocar essa areia no terreno E é dessa casa Não é dentro nem do vizinho Meu amor Vamos colocar aqui Senão eu vou ficar no balanço danado É Consegue colocar? Consigo Vai cair em cima Vai soltar em cima Empurra, né? Isso E agora? Ah, você ajeita Ai, foi muito Mostra um pouquinho Tá imaginando ficar muito alto, sabe? É Super, irmão É isso aí, pessoal Capari e poeira Ó, a gente sempre passou por aqui A gente sempre olhou os O is É A gente sempre olhava os condomínios, né? Mas a gente nunca chegou a entrar E ainda tem mais condomínio pra frente E tem mais condomínio pra frente Condomínio mesmo Bonito mesmo É A praia Bonita, né? É muito bacana Aqueles coqueiros Aqueles coqueiros Aquela grama Bem na beirada da praia Aham Ali onde tava parando Os motorhomes, né? Isso É um lugar, assim, bom Pra parar motorhomes Pra vir ônibus Porque tem muito Espaço com grama, né? Dizem que a infraestrutura aqui É excelente É? Dizem que é muito Muito boa Esse aqui é a última cidade Antes de Maceió, né? Mãe Oi, e aí? Oi, e aí? O hotel? Não, eu posto É, ainda não Mas só tá faltando uma cidade só E aí? Pode ir Mas eu quero ir pro hotel Nós vamos para o hotel Cadê o celular da mamãe? Não sei Cadê o celular, meu? Maraia? Não sei Vem aí, filha Porque ela tava com o meu celular jogando Olha aí, olha aí Dê pra ela Não, não é É joguinho, filha Tem um joguinho offline Não quer Ah, não quer? Então a Maraia vai jogar, então Não quer Agora, vê se tu acha aqui A Praia da Sereia Vê se tá longe A Praia da Sereia É o próximo ponto que a gente vai filmar Mas já é pertencendo ao vídeo de Maceió Já Tá, mas aí o que eu faço aqui nesse negócio? É isso aí Pela pista aí Vai estar escrito Na beira da Praia Praia da Sereia É, tá um pouquinho longe, sabe? Tá, né? Tá Não, porque já é Maceió, né? É, já é Maceió Já pertence a Maceió Aqui, ó Limite de municípios Paripoera e Maceió Isso, gente A partir daqui já é Maceió Já é Maceió Beleza, pessoal? Então é isso aí, olha A gente mostrou pra vocês um pouquinho aqui de Paripoera É pequeno, tá? Paripoera não é grande Mas é uma das praias muito bonita aqui E é um dos maiores carnavais do estado de Alagoas, tá? Muito bom de infraestrutura pra o turista Então é um prato cheio pra quem gosta de carnaval Eu não gosto de comprar tudo certo E você que gostou, que acompanhou Deixe o seu like E que não é inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo que é de Maceió Tchau, tchau Tudo de bom